Naquela época, era assim, existia aquela seriedade, aquela ansiedade de aprender. Essas rosas eu comecei a ver em negócios de 71, 72, mais ou menos. Eu já via aquela barulhada e eu olhava para todo lado, e aquelas nuvens tão grandes, de água, nuvens de água, né? E subia assim, e caia em serra, e caia em cidade, e caia em tudo, e quebrando tudo, e matando gente. Ela é uma coisa tão grande, sempre eu falo para as pessoas, eu nunca sei de onde ela está vindo, porque a voz é tão grande, tão grande que você sente dentro, você sente dentro. Você não acha que ela vem de cá, ou que você vem de cá, você não sabe. Mas essas vozes é o que comanda a minha mente, é a minha cabeça, né? Tudo é média unidade, tudo é média unidade, mas só que cada um é para uma coisa.